Eu vou deixar o Jax fazer a apresentação das músicas. A gente vai tocar agora a música Sinahatsu Kokoba. Eu tô com muito farto, mano. Nossa, eu tô com muito farto, mano. Nossa, eu tô tendo uma caçã. É. Agora tá. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Estou a casa na rua, o amor nos sentidos, Sameiro do tú comar, arrueto tú, tukinos. Ahúl et hasso, tukari no tú guára, soukóshi no te oasangu, Música Amém. 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 Tá longo. Amém. Amém. Opa, foi mal já. Passei o dedo na mão. Amém. Aedeção não é! Aele Лена. Aeleia. Amém. 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 I'm so glad to be here, Come on, let's sing. Em the real time, you are just golden, I love you. I will be stronger, why won't you turn? E eu te o adjo, sou eu que é a minha vida La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 Obrigado.